Sábado, 15 de maio de 2021, Charles Dubronx nocauteia Michael Chandler, faz história e conquista o cinturão dos leves do UFC. Terça-feira, 18 de maio de 2021, os rankings do UFC são atualizados e a história não faz jus aos feitos de Charles. Eu explico. Claro, o Charles Dubronx, como campeão, foi para a ponta do ranking até 70kg, isso é normal. Mas ele também, por ter conquistado a cinta, fez a sua estreia no ranking peso por peso do UFC, aparecendo na 11ª posição. Isso fez muita gente torcer o nariz, já que Charlinho aparece atrás de quatro não-campeões, um inclusive da sua própria categoria, o Dustin Poirier, que claro, no ranking dos leves, tá atrás do brasileiro. Parece estranho, né? É porque é estranho mesmo. Hoje o ranking peso por peso é liderado por John Jones, que eu já falei aqui inúmeras vezes, que considera o maior lutador de todos os tempos. Só que Jones não luta desde fevereiro do ano passado e não há a menor expectativa, nem dentro das projeções mais otimistas, de que ele volte antes do final do ano, portanto aí com quase dois anos de ausência do octógono. E aí você vai lembrar de muita gente que foi retirada do ranking justamente por sua inatividade, por falta de lutas. Mas ao mesmo tempo, há outros exemplos de atletas inativos, mas que se mantiveram na listagem. E a conclusão que você vai chegar é que o ranking do UFC é avacalhado pra caramba. E embora o episódio do Charles tenha exposto isso, mais uma vez, a gente vai ver que há razões que vão muito além desse episódio. Veja bem, a razão pra se criar um ranking é bem clara. É um jeito prático de se criar narrativas, você dá alguma lógica pras lutas intermediárias e também acelera esse processo de criação de sentido por parte dos fãs. Suponhamos, por exemplo, que você fica aí seis meses ou um ano sem assistir MMA. Quando volta, tem uma luta principal, num card grande, mas um lutador que você nunca viu na vida. Mas ele é o quarto do ranking. Aí você pensa, bom, esse cara tá bem, ele tá vindo de boas vitórias, tá crescendo na categoria. E digamos que o adversário dele é o primeiro do ranking. Aí você vai pensar, ok, essa luta pode ter até implicações para um title shot. Esse benefício e essa justificativa são claros. O problema mesmo é a falta de sentido interno dentro da própria lógica do ranking. Veja bem, eu mais do que ninguém sou a favor de um sistema claro e estabelecido que facilite a compreensão e torne o esporte mais acessível para os fãs. Só que o ranking do UFC hoje não é isso. Deixa eu dar um exemplo. Eu, Lucas, sou um grande fã de campeonatos de mata-mata. O que assusta muita gente, parece que é uma opinião criminosa. Mas eu sempre fui contra o argumento de que esses campeonatos são injustos. Não é. Justiça é quando as regras são cumpridas. E as regras são muito claras. O oitavo pega o primeiro, quem ganhar passa para as quartas de final, para a semifinal. Quem ganhar a grande final, campeão. Pronto, acabou. O que não pode faltar é clareza com os critérios adotados, as regras do jogo. E quando essas decisões são tomadas meio assim de supetão, a arbitrariedade do processo fica muito clara. Para ficar nos esportes de combate, o boxe, que assim como o MMA também tem suas lutas casadas por esse esquema de prize fighting, também tem um sistema de ranking. Só que lá, esse ranking serve para definir o desafiante número 1. Quando um atleta chega ao posto de desafiante número 1, o campeão tem um prazo pré-determinado para colocar o cinturão em jogo contra ele. Pode até enfrentar outro rival se quiser, mas tem que fazer essa luta sair. Essa é uma forma de mais ou menos equilibrar as coisas, dar um certo peso, uma importância e implicações reais no ranking. E essa que é a grande questão. Por mais que eu tenha dito lá atrás que uma das grandes vantagens do ranking é a facilidade para criar narrativas, até isso fica limitado, sem personalidade, porque está tudo aí no campo das ideias. Enquanto o coeficiente UEFA é usado para definir as vagas da próxima Champions League, o ranking da FIFA é usado para decidir quem serão os cabeças de chave da Copa do Mundo e o ranking da ATP também é usado para poder decidir os cabeças de chave dos principais torneios de tênis, o ranking do UFC é uma mera referência, cujas aplicações práticas são muito pequenas, para não dizer inexistentes. E é por isso que, sendo como é, talvez sequer haja necessidade de ter um ranking no UFC, se é algo que mais confunde do que resolve. Se o intuito é abraçar mesmo a individualidade de cada combate e tentar extrair o máximo de venda e de atenção para aquela luta em particular, eu não vejo porquê abraçar uma instituição como o ranking sob o pretexto de legitimidade, mas que no final das contas vai fundamentalmente contra aquilo que é feito na prática. E ó, uma curiosidade para quem acompanha meus vídeos aqui no sexto round nas sextas-feiras, eu fui contratado como comentarista do Victorious, vou fazer minha estreia na função na próxima quinta-feira. Eu não vou falar muito do assunto aqui, porque o Renato tá meio mordido que eles me contrataram e não contrataram ele, mas quem quiser saber mais, segunda-feira no podcast a gente passa só limpo. Dito isso, qual que é a sua opinião sobre os rankings? Você gosta? Não gosta? É contra? A favor? Acha que tem que ficar? Acha que tem que ir embora? Diz aí nos comentários. E se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Além de inúmeras vantagens, você tem acesso a conteúdo exclusivo, ajuda o sexto round a manter essa produção massiva e constante de conteúdo e concorre a todo mês a camisas exclusivas do sexto round. Pode ser esse modelo aqui que eu tô usando, pode ser qualquer outro do cardápio que você quiser. Vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do meu amigo Renato Rebelo, pra você fazer uma maratona sexto round nesse sextou de hoje, beleza? Valeu, um abraço e até mais.